Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior que foi sobre o curativo pós-castração dessas duas princesas que foram retiradas da rua pela Carol que está arcando inclusive com todas as despesas que eu acho que é uma forma até de alguém poder ajudar e hoje foi o primeiro dia de banho então vocês estão vendo que o nosso visual aqui é todo molhado e é até importante falar que os nossos vídeos não são editados a gente pega e faz na íntegra mesmo então assim, todos podem ajudar você acha que ajudar um abrigo é uma coisa super mirabolante? Não pode ajudar financeiramente pode ajudar com lar temporário pode ajudar financeiramente que é super importante pode ajudar a doando a reação, medicamento caminha, areia pra gato enfim N coisas aí que vocês podem doar a Carol vai falar melhor da forma que cada um pode ajudar e como é feito todo esse trabalho diga aí Carol na verdade queria apresentar a dupla agora que agora elas estão prontas pra ganhar o lar é uma mãe e uma filha o trabalho que a gente faz na verdade além de você resgatar e a responsabilidade de castrar pra que você passe pra frente de uma forma responsável evitando procriação a gente também tem toda uma reestruturação emocional tipo essa cadela muito assustada deve ter sofrido bastante na rua com temperamento muito equilibrado mas ainda a gente está nessa conquista tudo com ela ela tem que sentir a confiança hoje ela já confia em mim na Ana Paula porque a gente vem lidando com ela com curativo hoje tomou banho mas ela precisa realmente de uma pessoa paciente e que se disponha a conquistá-la a pequena tem um temperamento como qualquer filhote é uma cachecadelinha bastante feliz bastante ativa necessita paciência que a gente sempre orienta que todo mundo que vai adotar filhote precisa ter essa paciência preparar o seu ambiente pra que nada que seja de valor seja estragado porque na teoria aqui somos os racionais então pra que a gente não se aborreça às vezes a gente tem devoluções de adoção por motivos muito banais sendo que dá pra evitar o filhote ele está em aprendizado ele nunca vai aprender com violência é como uma criança vai aprender com perseverança então o que a gente pede é isso é a consciência de saber o compromisso que está assumindo porque você assumir um animal é sempre um compromisso de longo prazo em relação à ajuda o que eu gosto de falar o GAR que eu desenvolvo não é uma ONG também é uma ação individual e eu gosto muito de mostrar para as pessoas que acham legal isso que está sendo feito que é uma ação que qualquer um pode fazer se você está presenciando uma cena de um animal no cio que às vezes é cercado de machos se você não fizer nada a respeito dali a dois meses estão nascendo vários animais em situação de abandono e com certeza fadados a sofrimento então a ação é colocar no carro hoje em dia a gente tem muitas mídias sociais é divulgar tentar esse apoio financeiro que a Ana Paula falou que realmente é muito importante porque cada ação para ela ser completa ela demanda hemograma vacina vermífago normalmente por exemplo no caso delas vem um pouquinho anêmica você tem que entrar com vitamina então assim e o valor da castração que a gente tem parceiros muito legais que fazem um valor diferenciado mas o nosso município não tem essa preocupação a gente está em laudo de freitas a gente já tentou mostrar como é importante ter um trabalho de castração com uma forma preventiva de zoonoses mas eles só entendem que eles têm que recolher o animal quando o animal já está em uma situação muito debilitada mas enfim a gente não pode só cruzar os braços e lamentar então a gente faz a nossa parte e é isso quem quiser está ajudando você vai colocar os contatos vão estar os contatos abaixo do vídeo o nosso trabalho todo mundo trabalha de forma voluntária a gente realiza um evento de adoção todos os sábados então quem quiser se envolver tanto trabalhando no evento quando dando carona quanto fazendo lar solidário dos animais em aguardo de adoção é sempre muito bem-vindo qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda e agradeço a oportunidade de estar mostrando e espero que alguém se encante aqui pela dupla é, por enquanto estão com o apelido orelha e orelhinha então já quem tiver interesse em adotar já vai pensando o nome para a mãezinha e para a filhinha né que de preferência a gente está querendo que as duas sejam adotadas juntas esse é o ideal então aguardo os possíveis adotantes até o próximo vídeo pessoal é e aí e aí e aí